Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A mãe de Salbeg era uma viúva brâhmane. Um soldado muçulmano casou-se com ela a força. Salbeg cresceu para se tornar um soldado como seu pai e juntar-se ao exército de Aurazeb. Uma vez, ele foi gravemente ferido em uma batalha. Sua mãe cuidou dele enquanto estava continuamente cantando o nome do Senhor de Aghanata. Depois de recuperar sua saúde, Salbeg tornou-se um fervoroso devoto do Senhor de Aghanata e começou a compor e cantar bhajans em louvor ao seu senhor. E resolveu se estabelecer na cidade santa de Vrindavana. Uma vez desejoso de buscar as bênçãos do Senhor, ele viajou até o templo de Puri, mas não foi autorizado a entrar, pois ele era muçulmano. Então, ele voltou para Vrindavana. Algum tempo depois, então, novamente ele partiu para Puri, para ter o vislumbre de seu senhor, enquanto ele saía nas ruas durante o festival anual de Irathayatra. Salbeg adoeceu no caminho e orou para o Senhor esperar por ele para que ele pudesse obter seu Darshanan divino. E acabou passando um tempo naquela região. Aconteceu que em Puri, a carruagem do Senhor, logo após o Senhor de Aghanata subir em sua carruagem, ficou parada e ninguém conseguia mover aquela carruagem. A verdade era que o Senhor estava esperando Salbeg chegar, somente depois que seu grande devoto conseguiu chegar na cidade. E ele pôde ver o Senhor face a face, que o seu mestre, o Senhor de Aghanata, permitiu que todos puxassem a carruagem. E ela se moveu. Conta-se que até hoje a carruagem para exatamente no mesmo ponto em que ela parou para esperar o seu devoto chamado Salbeg. Salbeg, há muito tempo, outra homenagem à devoção do seu grande discípulo é o fato que os Bajans compostos por Salbeg são parte integrante das celebrações do Irathayatra.